Uma mulher com uma criança no colo tentou entrar na penitenciária central do Estado com 128 comprimidos de Viagra. Agora, explica para mim. Estimulante sexual, estava dentro do tênizinho, tem um têniz pequenininho do bebê aí, bebê de nove meses. O que que esse povo... Ia ser uma festa, ia ser uma gritaria, né, meu? Viagra, vai comer quem lá, tomar Viagra? Zé Porto, explica para nós aí. Todo domingo é dia de visita nos presídios de Mato Grosso e claro que a maior movimentação é na PC, a penitenciária central do Estado. E com isso também é claro que redobra os cuidados da segurança do presídio, o monitoramento de quem entra, mesmo com o cadastro, os agentes têm que analisar todos os detalhes para evitar um mal maior. E olha a ideia dessa mulher. Ela acabou pegando aí uma criança, né, um bebê de nove meses, que ela iria junto com esse bebê para visitar o pai que está preso lá na PC. E a ideia dela foi cortar aí o sapatinho, ou seja, o tênis da criança, e encher esse tênis com pelo menos 128 comprimidos. A princípio, a suspeita do sistema penitenciário, né, da segurança da penitenciária, acho que seria a droga sintética, né, muito utilizada. Mas, depois que essa mulher acabou detida, recolhida para a central de flagrantes, encaminhados, comprimidos para uma análise laboratorial na Politec, laboratório da Politec, o laudo deu negativo para a droga sintética. A suspeita da polícia é de que sejam comprimidos aí de sildenafil, que é justamente a substância do famoso Viagra, estimulante, né, um comprimido aí para estimulante sexual. E há suspeitas também por parte da polícia e da análise de que presidiários acabam triturando esse comprimido, consumindo ele com algum tipo de álcool, algo assim, até como droga. E também é claro, né, no dia de visita, existem as visitas íntimas e o esposo dela, possivelmente, poderia ser um grande fornecedor de Viagra dentro da penitenciária central do estado aí, o presídio Pascoal Ramos. Ela acabou detida, foi encaminhada aqui para a central de flagrantes a Daiana de Souza Gomes, de 24 anos de idade. A criança não veio, ficou com um familiar, mas as imagens mostram, inclusive, como que a droga estava condicionada, né, ela cortou aí a parte, né, o solado do tênis para poder colocar aí os comprimidos. Como foi negativo para a droga, o delegado não tinha o porquê segurar essa mulher na delegacia. Ela acabou sendo liberada, mas é evidente que a delegacia aí de entorpecentes deve analisar essas questões todas e, claro, que as visitas dela aí no presídio para o marido devem ficar um pouco mais complicadas, mas a polícia acabou aprendendo essa quantidade aí, pelo menos 128 comprimidos, possivelmente de Viagra, onde ela colocaria lá para o esposo fazer o comércio dentro da cadeia, né. Olha as ideias, as ações, no caso aí, envolvendo essa mulher de 24 anos que usou o próprio bebê, um filho de nove meses, para entrar com esses estimulantes dentro da penitenciária. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Miranda José Porto para o Cadeia Neles. E aí